Quero sair de casa, mas não dá Bora casamping, bora casamping, bora casamping Quero ir ver a natureza, mas não dá Bora casamping, bora casamping, bora casamping Sensação de natureza Campa casamping, bora casamping Metade casa, bora casamping Metade camping, bora casamping Faz um casacão, vem com cup noodles Tchau